Olha, mano, eu queria fazer esse vídeo aqui, lógico, com mais pessoas, tá ligado? E não, tipo, só eu e você. Porém, a maioria das pessoas que eu conheço estão pegando coisas pro pidente do Blocks Critics, que agora estão tentando descobrir como é que desperta raça, tá ligado? Nossa, eu também tava quebrando a cabeça, só que eu desisti. Ah, é. Meu Deus. É, então. Mano, já tem o exemplo do Breno, que pegou, sei lá, o God Human, 600 de maestria, o Leopard, 600 de maestria, pegou tudo possível, noite de lua cheia, e mesmo assim nada, tá ligado? Nossa. Mesmo assim ele não conseguiu despertar ainda, ele não sabe como é que desperta, mano. Então, bom, eu queria fazer um outro negócio aqui que eu queria te mostrar um novo combo, véi. Você lembra... Nossa, tá bem. Você lembra que você falou que você ia pegar o Leopard? Uhum. E eu falei que a noite era o melhor? Aham. Tá com o Leopard aí? Não, não tem o Leopard. Você não tem o Leopard? Nossa, tá. Seria legal testar isso aqui quando alguém tem o Leopard também. Mas tudo bem. Bom, cola pra cá que eu quero te mostrar esse novo combo, mano. Eu aprendi esse combo graças a um vídeo que eu vi, tá ligado? E depois eu quero testar esse combo com alguém mais forte, tipo o Breno e tal, alguém assim. Mas olha só. Quer ver? Mostra aí. Tá preparado? Tô, tô. É hit skill essa merda? Não, não, é, não, é, é. E aí? Leopard ou don't? Calma aí, né? Ué. Não sei ainda. Vamos tirar um PVP. Pega a fruta que você quiser aí pra tirar PVP. E vamos PVP. Eu só vou usando esse combo. Pega a fruta que você quiser. Tá. Qualquer uma. Eu vou com a mago ainda. Eu tenho que coletar. Pode ser? Olha aí o que vem. Deixa eu ver. Pô, vem a dos giros, mano. Nossa, que bosta. Que merda, mano. Eu guardo essa bosta aí que você sabe. Nossa, que merda. Quem sabe serve pra alguma coisa. Poderia vir um Leopard, né? Aham, claro. Vai, vamos lá. Vai. Um, dois, três e... Valendo, marcha. Ô, peraí. Ativa o PVP. É, ativa o PVP. Eu já imaginei, já, por isso que eu nem fui atacar você, véi. Três, dois, um e... Valeu. Bom. Não. Ah, tá. Quebrei teu haki já, véi. Serve de consola. Eu vi. É, você fica tentando tirar... É, ia, mano. Você fica tentando tirar esse PVP aéreo, cara. Óbvio. Não vai te ajudar muito que você vai errar tudo. Não vou. Tá bom, então. Não vou, não. Deu só, não. Ah, seu IT aí também. Mas o meu elétrico quase tem seis de mês de dia, cara. Olha lá. Ué, o meu também é. Ah, é? A sua mágoa é? Não, meu mágoa é... Então. 525. Não, não, não. Ah, já era. Não tem como, né? Quer tentar pegar outra fruta? Não, assim. Deixa eu ver. Eu tenho uma doga aqui ainda. Assim. Ah, já tá fugitando já em trocar pra ela? Não, ah, não. Tô dizendo. Ah, sim, né? É difícil acertar isso no leopardo, não. Bom, acho que não, véi. Tem um homem que vai ter o leopardo, calma aí. Eu chamei ele aqui. Vamos ver se ele entra. Se ele entrar, vamos ver se é difícil acertar isso aqui no leopardo. Pô, agora eu tenho aqui a mágoa. A mágoa é... A massa é toda coisada, então. Espertada? Não. Tudo o quê? Todos os ataques. Ah, tá. Só falta despertar. É, só falta despertar, que é um negócio muito difícil. Que é, despertar é a parte mais chatinha. Você não matou ainda o cataculho, né? Não, não é nem por isso. Também é por causa de que precisa gastar fruta de um milhão. Não tenho nenhuma fruta de um milhão. Cara, isso aí é o de menos, mano. Mano, dá real. O chato é você ficar pegando cálice, cacau. Bora, bora. Quer ir? Quero. Oxi. Tá bom, então. Vai, mano. Cala aí. É massa despertada contra 100, né? Você tá insistindo em fazer o quê contra mim? Que eu tô tentando entender. Ah, tá. Ué. Ó, essa skill aí. Ah. Isso aí não é bem skin. Ah, pegou. Meu Deus, cara. Você deu o compo errado, hein? Que merda. Cara, não tem o que fazer, véi. Sério, esse combo aqui é muito roubado. Não, esse combo não, que eu não usei ele. Mas aquele combo lá é muito roubado, mano. A Duke é muito despertada. É muito roubada, cara. Ela é muito forte, mano. Muito, 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 muito. Ela é muito, 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 muito forte. Você não tem uma dragon aí? Eu queria tirar uma pvp contra uma dragon, mano. Não, não tem nenhuma fruta forte, mano. Caraca, tu só tem só mago de forte? É, só mago. Poxa vida. Meu Deus do céu. Aqui, pronto. Agora eu tenho. Qual? Nossa, nem é despertada isso, cara. Uh, o drank. É uma boa. O drank, o drank ele tem? O drank, eu acho que ele tem a leoparde, com certeza. Ele deve ter a leoparde, véi. O drank e o... Ah, o drank e o filhote dele. Eu te enchi. Isso vai ser bem legal, mano. Isso vai ser bem, bem da hora, mano. Espera que eles estejam... Acho que eles não vão estar aqui nem ferrando. Ah, não. Tá aqui. Opa, e aí, drank? Tá aqui. E aí? Ô, drank. Oi. Queria tirar um pvp com você de... De Dolce, mano. Pra te mostrar um bagulho. Olá, amigos. E aí? E aí? E aí? Você também, você também. Mas não agora. Deixa primeiro o drank, depois... Você tá de quê? Eu tô de leopardo. Eu tô de leopardo. Beleza. Então... Qual dos dois caem um pvp primeiro? Tem enchi ou drank? Ih, vai lá, tem enchi. Já que tem enchi tem... Eu tenho isso que você confundiu, tem enchi. Mano, eu tenho leopardo. Eu tenho tudo, mano. Tudo que você quiser, eu tenho. Ele tá com leopardo agora, não tá? Sim. Tá, então beleza. Vai, vamos lá. Um, dois, três e... Vamos. Só não vai chorar depois, tá? Tá. Ah, é mesmo? Eu tô de leopardo. Tá, calma aí. Pode usar raça. Vamos ver? Que raça, mano? Que combo é esse, velho? Para aí, por favor. Deixa eu jogar. Gostou? Calma aí, nem tanto assim. A leopardo é legal, né? É. Ia dar massa. Bom. Já toma. Posso entrar nesse pvp aí, mano? Não, não. Calma aí, pô. Deixa eu ver um. Ele tá se perdendo ali sozinho. É, tô me perdendo. Cadê você? Tô aqui embaixo. Falei que você se perdendo, tô aqui embaixo. Meu Deus, tomou agora, tá? De dano aí, dá, hein? É, dá mesmo. É, mano. Bom, eu não acertei. Uma pena que eu errei muita coisa, velho. Fala, na verdade. Eu pensei que eu não ia te acertar aquele C, sabia? Sério? Por quê? Porque eu tava muito longe. Aí eu pensei que ele ia pegar o C. Bom, por enquanto eu tenho só que aproveitar aqui um pouquinho. O ruim da leopardo é que ela é muito flawed, mano. Muito flawed, muito boa. Você também é muito ruinzinho. Então é meio complicado, né, essa situação. Aham. Eu não renonço, cara, né? Pô, o que aconteceu? Não, acabei de matar ele, só isso. Não, não estou, não. Ah, mentira. Não, não, tem que ter revanche. Tem que ter revanche. Tem que ter revanche. Drake, pega lá o Dragon, velho. Vai lá, Drake. Não, não. Pega alguma fruta que você quer jogar. Vai lá, Drake. Pega o que você quer jogar. Então, eu estou com status em... Espada. Espada? Cara, joga o quê? Porque eu dou o Katana do Oden, mano. Ah, então usa, pô. Vai lá. Não, é que eu estou tentando pegar ela. Já toca a Tuxita e ama já 400 de maestria. Entendi. Ah, eu tenho essas duas nos 600, acredita? Então. Tem que fazer as outras coisas. Não, depois eu vou atrás. Tem que... É que são seis puzzles, né, mano? Então, eu queria tirar PP com você, mas só que você não está com nada em fruta? Não, nada. Você não tem como resetar seus status? Então, falta 25 Robux, mano. Tá de brincadeira, cara. 25 Robux? Eu faço a boa, eu faço a boa, eu faço a boa. Valeu, Tenshi, valeu. Você acha que ele vai ficar surpreso nesse combo aí, Tenshi, quando ele vier? Mano, é que eu levei que você levei de bobo, mas sei lá, mano. É forte se você acertar. Mano, não tem como você levar de bobo. É fácil de acertar, cara. Tem que entender isso. É, não, eu morrei de primeira pra ele. Ele começou e me matou. É, você tem que entender isso, Tenshi. Não é que, tipo, você morreu de bobo. É que eu cheguei afobado. É que... É que... É que... É que... Calma aí, Lush. Você vai tirar PP com qual fruta, Drank? Mano, qual que você quer apanhar? Fala aí. Mano, vai com o melhor que você queira jogar. Demorou. Vou de Venom. Tá bom. Não, não, não. Acho que Venom não é uma boa ideia, não, Drank. Qual vai de Dragon, Drank? Pra ver? Vai com o que... Não, deixa ele com o que ele quiser. Deixa ele de Venom. Vai com o que você quiser, mas pensa. Se ele quiser de... Venom é de perto, velho. Relaxa. Fica de boa. É, relaxa. Vai lá. Pega tua Venom aí, pô. Uh! O quê? Putz, mano. Você não deu o status errado, né? Você tem que ser muito burro pra fazer isso. Ah, não fiz, não. Ah, tá. Meu Deus. Pronto, botei fruta, defesa e suco. Lá, pega tua fruta e vamos. Deixa eu dar só um reset aqui. Tô pronto já, né? Beleza, tá com sua fruta já? Aham. Vamos lá, cola aí. Vamos. No 3. Vai. 1, 2, 3 e... Valendo. E que fruta? Vou descobrir já, já. Doug. Não, Venom. Ah, tá. Fiquei que era, né? O único chatinho disso aí que você vai arrancar mais aqui, mas você tem. Bom, essa é a sua melhor fruta pra pvp, Drunk? É. Antes de mais nada. Eu tenho que estar perto de você, né? Tá. Só queria só ter certeza, pô. Se essa é a sua melhor fruta pra pvp, só isso. Pode chegar perto de mim, tem problema não, pô. Hum, meu Deus, velho. É, tem que encher. Já era. Ele não é first, mano, e bom. Ah, meu Deus, já foi. Morreu. Ah, viu o quê? A vidinha. O cara tá online. E esse como aí? Descobriu como, hein? É, roubado. Meu Deus. Mano, por favor. Rouba a DR, mano, né? Por favor, por favor, vamos mais uma, velho. É sério, eu juro que consigo te matar, velho. Vai, vai, eu e o Tenchi contra você. Não, 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 só um, pô. Não vou ficar aplicando combo nos dois, velho. Não tem como, vai me atrapalhar. E aí, Drunk? O que achou desse combo? Mas é roubado pra caramba, velho. Roubado pra caramba, né? Cara, vai, vamos lá. Deixa eu com o Tenchi aqui, vai. Pô, já tá me batendo aqui, velho. É o Lost, mano. Ah, meu Deus, o Lost. Vai viver, mano. O único cara com a mago aqui é ele, velho, nesse momento. Foi, mas foi o Inemajon aí. É, foi sim. É, sim, ele de magma. Bom, eu vou esperar você recuperar a tua vida aí, vai, pra ficar justo. Pegou a Drunk já, Drunk? Pegou ela já, mano? Eu só vi o cara equipando ali, bonitinha a fruta. Vamos lá, Tenchi? Vamos, vamos, vamos. Tá pronto mesmo? Sim, sim. Um, dois, três e vai, vamos. Tá. Beleza. Percei. Percei. Bom, deu dano, hein? Eu sei que deu dano. Putz, mano. Não adianta muito dar dano e ficar tomando, né? Falei. É, você tem um ponto nisso aí, mas... Percei. Tá bom. Eu ainda acho que a Leopard é mais forte, mano. Sinceramente. Ó a dificuldade. Tem uma daqui que é o Tenchi. Não, você é horrível de Leopard, mano. Não é isso. Mentira que eu não cancelei você. Não. Meu Deus, Tenchi. Calma aí, o Lost. Rapidão. O que foi, Tenchi? Eu acho que tá me concentrando. Isso não tá valendo, mano. Ah, tô sim. É complicado, Tenchi. É muito dano, cara. Você pode tentar, cara. Eu não acho, tenho certeza. Quanto dá de dano nesse combo aí? Muito. Ué, eu só vou fazer as contas. Dá uns 10k, no mínimo. Dá uns 10k, no mínimo. Mano, eu tava com o Furman e o Leopardo. Foi um dano gigante. É bem alto. Tirou metade da minha vida inteira. É bem alto, pô. É muito alto. Mano, como assim? Eu não acerto nada. É, aí é complicado. Eu não posso fazer nada. Tá correndo? Não. Ah, tá. Tá. Errou. Errei? Errou. Aí, David, depois você meio... Mentira! A gente vai acertar um ataque, mano. Mano, calma aí que você morreu muito mais rápido do que eu, tá? É, mas você tá tendo duas chances. É, o problema é seu. Na outra eu também durei mais. Durou. Durou não, velho. Mano, fala comigo que eu não sei nem seu nome. Ah. Opa. Calma. É agora. Aí, não é não. Tá bem isso aí, né? Olha o tigre. Olha o tigre correndo do lado do ponto. Muito bom, mano. Desce aí. Aeroparde, velho. Desce aí, tigrinho. Com certeza. Desce aí e vira lata. Mano, eu entendi já o seu combo. Ué, mas eu já não mostrei ele quatro vezes. Como que você não entende? Não, 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 não. É que eu não entendi o que fazia eu não ser... Tá ligado? Droga. Tá aí. É, tem como sair, pô. É fácil. Mas também tem um aéreo, né? Que eu posso mandar. Meu Deus, mano. É, você não acerta nada, né? Realmente. Né, meu Deus, mano? Tipo, o seu ataque é flotável, só que tem que acertar, né? É, mano. Você tá correndo muito também, mano. Mas você é leopardo. Tu corre muito mais que eu, mano. Eu sei, mano. Eu não sou minke. Você é minke. Ué, nada a ver. Melhor usar o Fishman. Já usei. Morreu. Já morreu. Não teria tanta certeza assim, Lach. Não, morreu não. Ó, olha a vida dele. Quem vai morrer é ele, ó. Morreu não, morreu não, porque ele tá com o Fishman. O Fishman tanca duas vezes esse combo aqui. Não, isso aí é todo mundo. Ficou com medo? Imagina o Fishman. Eu fiquei. Fiquei. Tava no Codown, né? Tava no Codown, tava no Codown. Eu só pisei só pra dar o dano. Eu tava querendo te dar um daninho. Tá. Eu já entendi, mano, a questão do leopardo. Qual a questão? Eu tenho que ficar no chão. Mas se eu ficar no chão, eu morro. É. Ô, minha mãe tava me chamando, velho. Caraca, velho. E aí, o que acharam do combo? Me ensina aí depois. Muito roubado. Derrubadinho, né? Muito roubado, mano. Meu Deus. E aí, Tenchi? Você que tá usando o leopardo. Leopardo ou, Dolce? Mano, leopardo, mano. Eu ainda vou aprender um combo. É que eu não aprendi nenhum combo. E olha o tempo que durou, velho. E se fosse um PVP, né? Sincera. Bom, eu daria mais trabalho e ganharia, talvez. Que é isso aqui? Ah, tá. Do nada, o cara correndo de um lado pro outro. Que só pensa a usar esse bagulho aí, mano. Peguei. Ô, eu tenho uma dúvida, né? Ah, tá sem PVP. Oi. É, falaram que você é o novo cara do Robux aí, mano. Não sou. Não, não. Eu só tenho uma dúvida. Aham. Tem algo que eu possa fazer assim pra poder ganhar leopardo e Robux, assim? É 3 mil, né, mano? É muito caro nessa atualização, ó. Eu não tenho 3 mil. É barato pra ele, mano. Dá 6 mil aí. Olha, cara. Eu tenho muita coisa pra fazer na minha conta aí. Tipo, se eu tivesse com o tempo, até deveria alguma coisa pra você me ajudar. Se aparecer algo, quem sabe? E a lagartixa? Quer dizer? E a tigre? A gente tá falando com você, ô, Drunk. Onça? Não, não. Eu acho que, tipo, sei lá, um felino qualquer. Um felino qualquer, meu Deus, mano. Muito fraquinho. Olha o meu cabelo, mano. Qual foi? Cara, é muito bom usar isso em player normal, velho. Eu falei questão de... Não é não. Porque o cara literalmente morre no hit kill, olha só. O cara me matou, mano. É, então, isso que eu falei, é muito bom usar isso em player normal. Porque o cara literalmente morre em hit kill, mano. Se o cara... Fica parado rapidão. Deixa eu ver os ataques do Godil, mano. Ô, mano. Eu não sou player normal, não, tá? Tem. São fortes. Tem que arrotado, velho. Não, são fortes. Eu sou pro player. Eu testei o Godil uma inteirinha. Ah, é que eu não vi ninguém ainda. Eu peguei e não testei em player ainda. Eu testei ela todinha já. Ela é boa, bem forte. Os ataques... Ela só não é mais forte do que... Tipo, elas são três ataques, então é bem forte que ele tem isso. Mas, tipo... O tapa básico dela só não é mais forte do que a da... Da... Da dual... Da dual cursed, tá ligado? Sem contar que eu acho que a coisa mais forte que veio no update de dano talvez tenha sido a Soul Guitar. Bom... Sério? Um tipo de dano, assim, fazer uns contos. Ou foi a Soul Guitar... Caraca, você é chato, hein, mano? Tem que mandar um cara desse de boa noite. Fiz da boa, Lach. Fiz da boa, Lach. Você matou o Lach? Matou. Ah, tá. Ele matou. Bom, até a próxima. Falou. Tchau, tchau.